Ativando, por favor O que é um pouco? A casa, gravando Muita Ficando Eita 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 Não é Gente, ela é dançada Eita, louca Eita 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 Amor, você vai deixar aí essa putalhinha? Eu pedi o ovo vendo mesmo, tadinha É que agora é um momento especial, né? Eu digo que nem Michael Então vamos, então vamos Vamos para a surpresa O nosso ajeitinho calioso Vamos Cuidado, mãe, para não cortar Nossa, não cortar pela queda Morreu os olhos Eles esqueceram de que pau para quietos Que otário Ele é muito bom, cara Como não vai pegar aí? Não, eu tenho que descer lá embaixo Não, não, a gente vai morrer não Não vamos não, relaxa Cara, eu morri, cara 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 Tô com 30K É só o que você sabe fazer Amanhã tem de cabelo ruim que parece uma roupa de ET Só a mãe do cocô Agora aqui não dá pra ver demais não Ué, o americano matou alguém lá, olha lá na frente lá É gringa, é gringa O Xande não? Matou o Xande, matou o Xande Ah, não, o Xande conseguiu morrer pro clone? Que isso, cara Mentira, é muito difícil Tem que ser Caralho É impossível a coisa dessa não Não quero não Que isso Caralho O gringo matou, o gringo matou o Deus Caralho 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 Você não tocou apenas todas as mãos. Eu tenho 4 e 2. O que é isso? Mentira, eu preciso tomar uma foto. Você é uma brincadeira! Valeu, o cara não. O que é isso? O cara vai... Eu estou em um mundo da minha vida. Esses traficantes do caralho aí, velho. Menando droga pra todo mundo, esses filhos da puta aí, velho. Chama a polícia pra cá, esses arrombados, velho. Quem que tá aí na vasca? Sou eu, caralho. O que? Pera aí. Calma, calma. Fica tranquilo. Os filhos da puta de uns traficantes que tava aqui, tentou vender droga pra mim. Não, tentou vender droga pra mim. É eu que chamei a polícia. Aí atiraram. Chegou a ver o veículo que ele saiu alguma coisa? Saiu, é o R-34. É o Adá, o Dedé, todos esses caras aí. Fechou, fechou então. Consegui facar um ainda. Provavelmente eles vão estar no hospital aí, beleza? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, irmão, foi mal aí. Vou botar minha caminhada aqui. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. 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 Tem paraquedas? Você tá louco? Não, pô, eu vou jogar lá em cima do prédio. Eu peguei adrenalina ali já. Você tá do meu pai até. Pra quê? Não consegue nem subir. Sim, super saudável. Eu não vou nem parar. Tchau. Rapaziada, vou ter que meter mais aqui que eu resolvo. Vou colocar um negócio aqui e vou tentar resolver. Qualquer coisa, manda mensagem lá no e-mail. Fechou, Tchafão. Obrigado, amor. Ela vai de trás. Morreu! O que? O que? Bora. Deixa eu abastecer aqui. Bora, bora tomar. Eu tô indo lá no... Como que é o nome? Lá no... Na corrida do... Do lixeiro. Bora. Deixa eu perguntar uma parada. Esse carro aqui é comprado com os deuses ou é comprado aqui na cidade? Comprado pelos deuses, irmão. Você tem que ter um desses. Esse aqui é o carro-cheve. Esse daqui é o... R34. Quentinho. Quentinho por mês. O valor dele é quanto? Ai! Mano, tinha que ser o linguiçinho, cara. Ó lá, vi... Cara, essa moto é braba, mano. Nossa, mano. Mano. rr. Tpenha... Oztán. Tьюha,erel. Tchau. Tchau. Mateo. Boa. Tchau. Vai ficar os três nessa porta aí. Acabou? Boa. Tá colado aqui, mano. Fecha um pouco, fecha um pouco. Ele vai tentar te rolar e dar um tapa em tu. Isso. Ó, tá colado. Eu tô vendo, relaxa. Eu dou call aqui. Só mantenha a mira, mantenha a mira que eu dou call. Tá em pé, mano. Tá, vai rushar então. Ruxou, rushou, rushou. Matou, boa. Mais um, mais um, mais um. Tchau. Matei todo mundo. Matei geral, matei geral, matei geral. Boa, dá um, cara. Ah, não tem mais, não tem mais. Fechou, fechou. Essa posição é minha, felp, seu ruim. Otário. Tem muitos caras, os caras tudo mirando em mim. Tu pegou todo o corte. Tô indo aqui, hein, Andorff. Vem. Vou rushar P1 aqui. Fechou? Tu, galera? Tá vivo? Oi. Tô, mano. Tô. Tão tu e o Mike, né? Tá, tô. Tá tudo vivo. Ele tá onde? Tá na P1 na caixa, mano. Aquela caixa lá. No fundo. Matei esse ruim. Matei, matei, matei. Matei, matei. Cara, eu não matei ninguém, cara. Vai tomar. Matei câmera, matei câmera. Continua. Continua. Matei, para. Matei três. Matei do ar. Matei do ar. Matei do ar. Matei do ar. Eles vão puxar P2. Eles vão puxar P2 e, tipo, vão juntos. Jogar geralmente. Dá P1 e P2 juntos, mano. Fica aí também. Botar dois caras ali pra me puxar na P2, mano. E alguém me matar. Não sei. Pode fugir pra mim. Não consigo ver mais nenhuma movimentação na P1. Mas tem... A porta aqui do caixinha também fechou. Caixinha da P1 ainda? O chute, o chute, o chute. Tá lá, tá lá, tá lá. Tá lá, tá lá, tá lá. Matei três, matei três, matei três. dei. Ó, Ríbia. Tem um... Um, dois, três e vai. Passa ele aí. E aí Mas não sei aqui aqui, me abri na porta E aí E aí E aí E aí Só só aqui E aí E aí E aí Matei em cima Puxar e ir abaixo de avisa, mano Já é Um, dois, três e vai Passa ele aí Bata a escada abaixo Turner, volta Volta, 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 volta Volta, volta, deixa ele ficar É um cara de doze na escada É um cara de doze no meio da escada É o secretário E um cara em cima Agora, Turner, vai lá pra cima, mano Se eu tenho que puxar em dois aí, eu só aqui embaixo Sei lá, fazer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ah, ele tampou, viado Cara, ele pode dar a volta, mano Deixa eu jogar, viado Pro dois cana, viado E um em cima, vindo Calma Tô nem na metade ainda Calma Bota o contato, Zé Um, dois, três e vamo Ai, você não me trava Matei bem, Antônio Vem, Antônio Acabou? Matou o secretário? Acabou, acabou Um Foguero Matou um, dois Acho que matou três Isso, matou três Quatro Matou quatro, matou quatro Matou cinco Maracha, a água tá limpa aí Acho que matou seis, velho Mano, eu tô marcando bem recuado Esse moleque tá passando cal errada, cara Mataram sete, caralho Ah, pô, para aí, para aí Pô, você comprou meu jogo e eu mesmo Que que esse cara tá passando cal errada, cara? Não precisa ir em mundo no rush, não Mano, vamos ter até o fundo da água aqui Não tem nada água Vou ficar aqui para tentar pegar a costa Fecha, ó Fecha quadrada, eu acho Fecha quadrada, eu acho Fecha quadrada, agora Fecha quadrada, agora Fecha quadrada, agora Fez mais um rush Os caras sentam pra caralho Matei quatro, matei quatro Calma, calma, calma Matou mais um Mano, nunca sei o nome de ninguém, velho O GTM Não, não, presta atenção Presta atenção, presta atenção O Gar e a Nalu vão passar pulando A gente vai aqui, ó Tem um cara colado aqui Na direita A gente vai tentar picar esse cara aqui E tentar passar lá pra direita Entendeu? Bora Três, dois, um Bora, 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 bora Nossa, o moleque Tancou muito, viado Meu Deus, morreu todo mundo, mano Ah, eu tô com uma vontade de mejar, viado Mas tem que segurar Viado, esse é uma cada Ele deve estar em muito pouco Matei, esse é um pouco na mão desse jeito aí Já era pra ele estar rushando quadrada faz horas, tá ligado? Ele deve estar com muito pouca gente Fez mais um rush Os caras sentam pra caralho Matei quatro, matei quatro Calma, calma, calma Matou mais um Boa Tão subindo, rolando Boa, rapaziada Vai dois Eu vou Vai nós dois Tá com quase, eu tô com esse jeito aqui Ó Moleque, parado? Nossa Ele morreu, ele morreu Matei, matei água, matei água Peraí, vamos lá Deixa eu ir lá, deixa eu ir Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá, porra Vai, 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 vai Vem quantos corpos, vem quantos corpos, que polícia tem um monte de parado Vem quantos corpos, que polícia tem um monte de parado Vem quantos corpos, que polícia tem um monte de parado Vem quantos corpos, que polícia tem um monte de parado Vem quantos corpos, que polícia tem um monte de ponte Vem quantos corpos, que polícia tem um monte de parado